Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Então, rapaziada, se inscreve aí, deixa muito like, me segue lá no meu Instagram Por favor, rapaziada, mencione as histórias de vocês Quero agradecer a vocês os comentários no meu vídeo anterior Que eu fiz o react da música do MVK 212, tá ligado, rapaziada? E hoje eu tô fazendo o react da música dele bem predestinado Vocês me pediram muito e quero agradecer, mano Porra, de uma forma, porra, tá ligado? Vocês são muito bravos Quero agradecer os elogios Várias pessoas me elogiando aí por quando eu ter feito o react da... Ter o primeiro react, tá ligado? Foi eu que fiz da música dele Então, eu quero agradecer a vocês Por vocês estarem comentando Estarem mandando palavras de elogio Essas paradas me dão força pra continuar, né, rapaziada? E é isso Na minha opinião, rapaziada, as pessoas falam Ah, que as outras pessoas não fazem o react Por quando o Melo não tem muita mídia Mas hoje ele tá tendo o reconhecimento que ele merece E na minha opinião, rapaziada, eu não ligo muito pra esses bagulhos Ter muita mídia, não tem negócio, não A música que eu me senti confortável Vou estar fazendo o react, tá ligado? Independente, se for pra ajudar o próximo, mano Faça o react até... E é isso, mano Se vocês estão ligados, se for pra ajudar... Pra ajudar alguém, eu faço o react, mano Não tem essa não, rapaziada Nós temos que ajudar todo mundo Também pra isso Fé em Deus Vamos que vamos fazer o react Vamos ver como é que tá a sobra de arte Esse Melão não erra, sou fã dele já E te mostro, velho, se gente é essa porra Quando esse momento sou tão clipe, fiado é rico É o brabo, eu fico assim O meu anãozinho hoje nem pensa em traficar Ou tu quer ser cantor, ou quer ser jogador Deus, ele é o rei, ele vai te guiar E se tiver difícil, só baixa a confiar Tudo é no tempo dele, sua hora vai chegar E quantos vão falar que isso não é vida? Larguei o AR10, comecei a rimar Ali eu me encontrei, fiquei no meu lugar Na esquina fui lá, eu vi minha mãe chorar Desculpa minha coroa, agora eu vou cantar Eu sou o bem predestinado A vencer na vida, com um grande chamado E quem me trovou no passado Desculpa lhe dizer, meu filho não tá notado Se eu tô na guerra, é pra guerrear Não fujo da luta e não temo a morte Contamo com Deus e foda-se a sorte Sou novo e tenho tanto objetivo Sou filho do Doni e ele tá comigo Esse é meu momento e eu não desperdiço Tenho pena de todos que riu de mim na escola Lembro da cara de todos que me zoou na roda Mas eu não desisti, Deus tem o melhor pra mim Olha eu consigo bem, por isso eu venho assim Larguei o AR10, comecei a rimar Ali eu me encontrei, fiquei no meu lugar Na esquina fui lá, eu vi minha mãe chorar O chamado me espera, agora eu vou cantar Eu sou o bem predestinado A vencer na vida, com um grande chamado E quem me trovou no passado Desculpa lhe dizer, meu filho não tá notado Já fez da vida, com um grande chamado É mito Na minha opinião, eu gostei demais Porque é um beat sensacional Um beat pouco lento E rapaziada, ele lembra de todo mundo que riu dele na escola Na minha opinião Realmente Ele tem que lembrar Mas ele não deve desprezar essas pessoas Tá ligado rapaziada Porque essas pessoas Quando começam a zoar vocês Quando começam a desmerecer vocês É porque elas sabem a capacidade que vocês tem de vencer Então é isso mano Por isso nós temos que ajudar todo mundo Independente rapaziada Se é famoso Ou se é Lá de ser onde Tem que ajudar as pessoas Que são próximos nossos Não adianta nós só elogiar e não ajudar Então vamos ajudar É uma das coisas mais importantes Ajudar o próximo Porque é difícil Você alcançar qualquer objetivo Você alcançar qualquer sonho Porque se fosse fazer qualquer nosso jogador de futebol Um exemplo, qualquer um seria um Neymar O drible dele Qualquer um teria o chute do Cristiano Ronaldo Qualquer um teria a velocidade do Messi Para driblar Então na minha opinião Todo mundo tem que tentar E foda essa opinião dos outros Porque ninguém não sabe de nada Rapaziada E eu sei que é foda É foda mesmo É triste pra caralho Isso desanima Do nosso sonho Várias pessoas rindo Daí na escola Do que tu faz Tá ligado rapaziada Então manda você cantar de deboche Mas O MVK Deu a volta por cima Tá tendo reconhecimento Porque merece Na minha opinião Esse moleque é muito humilde Ele brotou na minha live lá no TikTok Ele brotou lá Me seguiu Então o moleque é muito bravo Consegui trocar uma ideia com ele Pelo TikTok Não por mensagem Mas sim pelo Ele me viu Só que eu tava me respondendo Isso sim É um gesto de humildade Tá ligado rapaziada A humildade não tá naquilo Que você dá pras pessoas E mostra na câmera não Humildade é o que você sente No coração E oferece àquela pessoa Tá ligado rapaziada Eu penso assim Porque tem muitos Que pegam o celular E filmam Só pra querer mídia Mas é isso Gostei demais Essa música ficou muito boa E hoje em dia rapaziada Graças a Deus Tem vários menores mesmo Que tão saindo do Tão saindo do crime Pra ir pro funk Tá ligado Tão saindo do crime Pra voltar A tentar ser jogador de futebol Mas é isso Que eu acho incrível Do funk Tão tirando vários menores De vários caminhos aí E tão levando pro funk de volta Então quero parabenizar o funk O trap né mano Porra tá maluco E assim A música na verdade Quero parabenizar demais Principalmente o MVK Tomara que ele tenha Um reconhecimento máximo Porque esse moleque é muito brabo Vai ser muito mais reconhecido Se inscreve aí Deixa muito like Compartilha pra geral E é isso rapaziada Fé em Deus Valeu Até o próximo vídeo Fé